Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Lini e aqui nesse canal Curios em Gotas eu falo um pouquinho sobre os óleos essenciais e o lado emocional desse óleo, tá? Mas antes de a gente começar, hoje a gente vai falar sobre o Serenite, que é um óleo fantástico, maravilhoso. Vamos começar com a pergunta. Já cuidou da sua saúde hoje? Coloca aí nos comentários, vamos bater um papinho sobre os óleos essenciais, falar um pouquinho como tratar e cuidar da nossa saúde física e emocional, tá? Então vamos lá falar sobre o Serenite. Gente, não é assim que fala, tá? Mas eu não sei inglês, então é um Serenite mesmo, tá bom? Então, vamos lá. O Serenite é o óleo do perdão. Olha que lindo, óleo do perdão. Ele tem muitos óleos, é um mix, tá? Ele tem muitos óleos dentro dele. Lavanda, sandula vaiana e lang-lang, são óleos maravilhosos. E esse óleo, ele ajuda no perdão. Gente, a gente precisa perdoar. Tão fácil, tão bom perdoar, né? O Serenite ajuda. Então vamos falar do lado emocional do Serenite. Vamos lá com a minha colinha aqui, que é muita coisa, gente. É muita coisa, mas eu vou falar algumas coisas pro vídeo não ficar longo, tá? Ele ajuda na ansiedade, egocentrismo, problemas de sono. Gente, problemas de sono. Ele ajuda muito. Ele deixa a gente mais relaxado, calmo, né? Porque ele já contém o lavanda e lang-lang, que são dois óleos maravilhosos, né? E esse mix potencializa muito. Então, realmente, no sono, pra te dar relaxamento, pra te relaxar, pra deixar calminho e ajudar no sono, fantástico, tá? Ele ajuda a melhorar inquietações, né? Pessoa muito inquieta. Ele acalma medos. Pessoa muito nervosa, raiva. Ele vai ajudar muito, né? Déficit de atenção. Pessoas impacientes. Pessoas tensas, que tem alterações de humor. Ele acalma. Ele acalma os sentidos. Tanto ele acalma a gente pra dormir, pra relaxar, noite, né? Como ele acalma os sentimentos mesmo, né? Esses sentimentos, assim, de inquietação, raiva, angústia. Esses sentimentos ruins, assim, ele acalma mesmo, né? Ele é o óleo do perdão, gente. Olha o perdão. Ele ajuda a gente a perdoar. Olha que coisa linda. Então, a gente não toma ele, tá? Não é tomada. A gente coloca ali no difusor. Ai, que lindinho. Eu amo o difusor. A gente coloca no difusor e ele ajuda muito, né? Tem algum desses problemas? Você tem ansiedade? Tem problema em perdoar as pessoas? Dia e noite no difusor, gente. Dia e noite. Três meses aí, depois vocês me falam como que foi. É maravilhoso, gente. Serente é maravilhoso. Eu amo falar desse óleo, tá? Bom, pra não ficar longo, que já tá ficando longo, né, gente? Hoje foi o nosso óleo essencial de Serente, que é o mix da Duterra, tá? Aí depois vocês colocam aí no bate-papo aí, né? Nos comentários pra gente conversar um pouquinho sobre o Serente, que ele é maravilhoso, tá bom? Mas antes de terminar, qual é o seu problema? Eu tenho óleo pra você.